E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal XGamer trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje a gente vai ver alguns easter eggs da cultura pop, digamos assim, ou seja, da cultura popular de filmes, personagens, de outras franquias, não só de jogos como também de filmes e séries, enfim, que tem dentro do GTA. Não parece, mas realmente tem muitas referências, algumas outras coisas dizem que são referências, mas nunca foram comprovadas. De qualquer forma, a gente vai ver aqui um top 5 com alguns desses easter eggs e já pode garantir que vai ter parte 2, ok galera? Eu sinceramente não achei uma descrição melhor pra esse vídeo, eu pensei em chamar ele de referência a filmes, mas na verdade tem alguns easter eggs aqui que não são de filmes, ou então são personagens de jogos, então eu decidi chamar de cultura pop em geral, da cultura popular, nerd, geek, enfim. Mas se eles estão ligados, quem faz parte dos moleques, dropa like no começo do vídeo e confere o nosso oferecimento souzagames.com. Vamos lá pro vídeo. Em quinto lugar a gente tem o Kanye West. Pois é, esse aqui é um que causa bastante discussão porque alguns dizem que é, outros dizem que só parece mesmo. De qualquer forma tem um NPC que spawna aleatoriamente de vez em quando no centro da cidade, que se parece muito com o cantor rapper Ken West, que é o pai da família Kardashian, que é bem popular lá nos Estados Unidos. Aí vai de cada um dizer se ele é realmente tão parecido, na minha opinião sinceramente é muito parecido mesmo, comparando aí essa imagem do NPC com o cantor. Em quarto lugar, Claptrap. Lá no mapa do GTA V, em vários lugares, tem alguns geradores de energia espalhados aí por todo o cenário, e todos esses geradores que se repetem aí pelo mapa, eles parecem muito com o personagem robô da franquia Borderlands, o Claptrap. Como vocês estão vendo aí na imagem, também é amarelo, tem ali os mesmos detalhes em preto, então sem dúvida foi uma referência da Rockstar também a esse outro jogo, a essa outra franquia. Em terceiro lugar, Master Chief. Esse easter egg também causa um pouco de polêmica, ele fica na frente do teatro chinês de Vinewood, e como vocês estão vendo aí esse cara de verde que todo mundo já viu aí no jogo, ele se parece muito com o personagem Master Chief da franquia Halo. Aí é claro que muitos vão dizer que esse é um personagem que existe só no universo do GTA V, tem aí um programa de TV onde passa ele e tudo mais, Mas, se você pesquisar um pouco direito, você vai ver que esse próprio personagem que aparece no jogo não é totalmente original da Rockstar, já que ele é uma paródia mesmo, uma referência ao Master Chief da franquia Halo. Em segundo lugar, personagens de outros jogos da Rockstar. Os personagens da própria Rockstar, obviamente, também são parte da cultura popular nerd, geek, e por isso alguns merecem ser citados aqui nesse vídeo também. Por exemplo, Mad Dog e Old Loke do GTA San Andreas, Bruce Kibbutz do GTA 4 e também John Marston do Red Dead Redemption. Apesar de não aparecerem pessoalmente ainda no universo HD, eles existem dentro do GTA V. O Mad Dog e Old Loke são cantores rappers lá do GTA San Andreas, inclusive tem uma missão onde o CJ até rouba um livro de rimas lá da mansão do Mad Dog pra poder devolver ao Old Loke. E como a gente vê aí, tem um disco do Old Loke no chão da casa do Franklin. Não só isso, como também tem um pôster ali no quarto do Franklin do Mad Dog, e também tem o nome do próprio Mad Dog na calçada da fama lá em Vinewood. Além deles, também tem no GTA 4 o Bruce Kibbutz, que também aparece aí no GTA Online do GTA V, quando seu personagem alcança o nível 17. A partir daí, durante os serviços de mata-mata, última equipe sobrevivente e tantos outros, você pode ganhar o poder de esteroides do Bruce Kibbutz, que é o Testosteronable Shark. Como a gente vê aí enquanto a gente tá lá nos serviços do GTA Online, além também do Bruce Kibbutz ter um site onde ele vende isso dentro do jogo. E também, é claro, tem o John Marston, que tem várias referências aí, desde um livro que tem lá na casa do Franklin, até estampas de camisa e desenhos nas paredes pelo mapa. E inclusive, eu já fiz aí um vídeo mostrando um top com easter eggs apenas do Red Dead Redemption, você pode assistir clicando aí na tela depois. E em primeiro lugar, galera, um que também causa muita polêmica, muita discussão, é o suposto easter egg do Breaking Bad. Eu tenho que dizer logo de cara que eu sou muito fã dessa série, e como vocês estão vendo aí nesse easter egg, tem um rosto desenhado no Mount Chiliad, talvez você já tenha visto isso. E sim, galera, você deve tá achando que isso é loucura, mas muita gente diz que esse aí é o Aaron Paul, que é o ator que interpretou o personagem Jesse Pinkman lá no Breaking Bad. Já outros acham que é só um desenvolvedor que colocou uma gracinha ali no jogo, ou talvez uma pessoa aleatória que a Rockstar colocou ali só pra fazer confusão mesmo. De qualquer forma, muitos dizem que é mesmo o ator Aaron Paul da série Breaking Bad. Mas aí, galera, o que vocês acham desses 5 easter eggs da cultura pop, nerd, geek, de filmes, séries e tudo mais, e também personagens de outros jogos, que tem aí dentro do GTA V? Comenta aqui embaixo, e é claro, mais uma vez, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e adicionar o vídeo aos favoritos. Compartilha com o pessoal por aí, acompanha as páginas do canal, baixa a extensão gratuita e inscreva-se aqui no canal pra não perder vídeos novos. É isso aí, pessoal, valeu por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até mais, moleques!